Mudou até de nome, hoje a gente vai ver os livros, os textos, chamam de interator. Já não tem mais esse nome de público, é interator. O ambiente também, antigamente a gente fala, a instalação é aquela sala fechada, escura. Era escura porque antigamente só tinha projetor de slide e o projetor de slide precisava de uma sala escura. Hoje já não tem essa necessidade. A gente está projetando aqui tudo aceso, se quiser projetar de dia, na rua, meio-dia, dá para projetar também. Tem tecnologia para isso. Então, essa imagem da instalação, tem que ser uma sala escura, já não é por causa da parte técnica. Não sei que for conceitual, a pessoa quer criar um ambiente e tal, daí faz escura. Mas se não quiser, pode fazer o ar livre, pode fazer no meio do mato, no parque, onde quiser. Pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser na rede. Essa questão de espaço, ela está em aberto. E o evento, geralmente são imagens, são os textos ou aparatos físicos que se transformam. O mais usual é essa questão da imagem do são, ou palavras. Mas tem muito, acho que está se encaminhando para isso. As coisas físicas estão ganhando vida, inteligência. A gente está pondo inteligência nas coisas físicas, matéricas. Elas se transformam. E as interfaces também é isso que eu falei. Os artistas começam a criar, inventar interfaces e para isso vão trabalhar junto com engenheiros, com o pessoal da computação e tal, para criar. Você pensa no trabalho e fala, ah, eu quero que aconteça isso. A gente sempre é tipo igual arquiteto e engenheiro. O arquiteto fala, ah, eu vou fazer essa forma. O engenheiro fala, ah, é o engenheiro que vai ter que quebrar a cabeça para deixar aquilo parar. A gente daí faz isso. Chega para o engenheiro e o doutor e fala, ah, a gente está pensando em uma coisa assim. Existe? Às vezes não existe. Ou às vezes existe coisa mais avançada. Daí ele chega e fala assim, ah, não existisse, mas existisse. Você fala, nossa, não sabia. Se tem isso, então eu quero fazer outra coisa. Então esse diálogo é interessante. E a questão do programa que daí, né, a inteligência artificial, toda essa discussão vai tornando a coisa cada vez mais complexa, né? A gente não consegue dar conta. As possibilidades são tantas que, né? Se a gente não tiver um conceito, alguma proposta poética e tal, fica muito em aberto. Vira assim por efeito. O que você quer fazer, faz. Vai virando só ser dominado, né? E a gente percebe assim, né? Eu vim pensando nessas questões da imagem. Na instalação, a gente percebia que, no início, as instalações dos anos 60 e 70, entrava, era um espaço com um monte de objetos que a gente ia apalpando, andando, escutando. Depois, quando surgiu o vídeo, tinha um vídeo lá, sempre dentro da instalação, que chamava muito a atenção dentro do contexto. E hoje, a gente entra numa instalação, praticamente, só tem uma imagem. Os objetos sumiram. Os objetos foram jogados tudo para dentro da imagem. Quer dizer, a imagem não é mais aquela da pintura, nem da fotografia, nem do vídeo. É uma imagem inteligente. Ela responde, ela se comporta como se fosse o real. Questão que a gente chama de realidade virtual, sei lá. Que é uma imagem que ela se comporta, né? E não é uma animação que foi desenhada. Ela vai se construindo naturalmente através de um programa. Deixa um pouco mais rápido. Aqui, daí, eu pego esses três tipos, né? Onde tem a instalação do helio de sica, que o corpo entra, se relaciona com as matérias. Aqui na vídeo, que tem todo um espaço matérico, mas é a imagem que predomina. E aqui, onde é apenas uma imagem. Você passa assim, e a imagem se transforma. Ela pega a tua imagem, você faz movimento, ela se desmanchava. É uma artista que trabalha com os conceitos da nanotecnologia. E o que a gente percebe isso? Tentando fazer essa relação com o contexto, com o sistema e a arte-ciência. Tem trabalhos que ele utiliza... Esse aqui era um corredor onde tinha uma câmera e um monitor lá. Então, você ia andando, quanto mais você se aproximava, menor ficava o corpo. Quanto mais se afastava, maior ficava o corpo. Então, ele está tomando o quê? Dependendo do ponto de vista do observador, a leitura é uma. Nesse outro trabalho que é do meu grupo, o que que leva em conta? O observador é que vai construir o evento observado. Não é a postura dele. O evento vai se construindo de acordo com a participação do observador dentro do contexto. Que aqui era assim, tinha um tótem, depois acho que eu até vou falar sobre esse trabalho. Que era um ferro fluido, que é uma espécie de ferro líquido. E tinha bobinas eletromagnéticas que... Que ele reagia a sensores e formava sons também. Então, dependendo das pessoas, da movimentação, as imagens são e iam se construindo. De acordo com essa movimentação. E esse da Vitória Vesna, eu falava, não, a instalação ficou vazia. Depois eu percebi, não, não ficou vazia. Estou vendo do ponto de vista errado de novo. Ela está falando que esse vazio é cheio. É formado de partículas, de átomos. Tanto o meu corpo, como tudo que está presente aí, é uma coisa só. É tudo partícula, é tudo energia. Então, o espaço não está vazio. Eu estava vendo com vazio, porque eu estava vendo do ponto de vista da instalação lá, objetual. Da arte e objeto. Mas aí não está mais trabalhando com objeto. Com conceitos, processo. Então, o que mostra esse trabalho? Que eu, o corpo aqui, andando em frente a essa imagem, e todo o espaço em volta é feito de partícula. É tudo uma coisa só. O espaço está cheio, está vazio. E o que a gente vai percebendo com isso daí também? Que essa relação entre o real e o imaginário, ela está se misturando cada vez mais. Então, a gente vê tanto, quando a gente lê um livro, um filme, seja de ficção, a gente ficar imaginando coisas e tal, mas a gente fala, ah, não é nada real. É como um sonho, né? Estamos só imaginando. Realidade virtual, ela joga características, propriedades do real para uma imagem. A imagem se comporta como se fosse o real, mas não é o real. É uma imagem, mas ela se comporta como se fosse o real. Ela tem as propriedades do real. E na realidade aumentada, nessa nova tecnologia, o que acontece? O virtual é que vem se projetar no real. A gente vê essas imagens reais no real, no espaço físico. Então, é retorno. Na realidade virtual, é um sentido, é uma ponte. E na realidade aumentada, vem o inverso. O que está acontecendo no virtual, ela começa a fazer parte do real, do espaço real. Começa a se misturar, essas imagens começam a fazer parte. Então, vem todo esse hibridismo entre essas coisas, vem se jogando para uma coisa que a gente fica perguntando. O que é o real? O que é a realidade? Como que ela é construída? Tem um teórico que tem esse conceito de um Welt, que ele fala que o ser humano possui um invólucro sensório, que não são apenas os sentidos, mas é uma película cultural, biológica, sensível, que ele vai se construir durante a história para ele perceber o ambiente em que ele vive. E esse ambiente que ele percebe que a gente chama de realidade. Que, no fundo, é uma interpretação. O real a gente nunca capta. O real é sempre uma interpretação de alguma coisa. E como a gente materializa essas sensações que a gente tem? Através de uma representação das mídias. Seja escrevendo, falando, desenhando. E passa para uma outra pessoa, o sistema de comunicação, onde essa pessoa conhece esses códigos, essa linguagem, e a gente vai construindo. É uma construção coletiva da realidade. Então, a gente, através da imaginação, cria essa realidade. E a gente precisa... Essa questão da adaptação do ser humano, parece que tudo o que ele cria é para ele se adaptar e para a espécie se perpetuar. Dessa questão que eu coloco. Então, o que a gente pensa, transforma, materializa através de...